Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aquela Glock, aquela que foi customizada que nós trocamos o gatilho, trocamos todas as molas, certo? Nessa configuração aqui agora, ela está sem aquele funil, beleza? Foi retirado. Aí o que que acontece? Naquele vídeo, nós não mostramos o peso do gatilho e hoje a gente vai mostrar e vamos colocar o que ficou faltando, que é a parte mais importante os disparos, beleza? Então a gente volta já para medir o peso do gatilho Pronto pessoal, nós já preparamos aqui o cenário e vamos fazer a ferição do gatilho Vou fechar a arma, vou ligar aqui a balança Colocar aqui na unidade de quilos, né? A gente está mais familiarizado e vamos começar 0.8 Mais uma 0.8 de novo 0.8 Vamos fazer 5 vezes, já fizemos 3, né? 0.9 A última 1.2 Deu um pouco maior Vamos ver aqui a média A média ficou em 900 gramas Então o gatilho está excepcional A gente vai fazer o que agora? Atirar Pronto galera, estamos aqui com a Glock G17 Customizada E vamos atirar com ela Munição bonded Devido ao aparelho de pontaria ser bem mais alto do que o original Muito provavelmente esses tiros vão pegar ali fora do ponto onde eu vou mirar Eu vou mirar ali na base do alvo mais claro, ali no centro Provavelmente pegue bem mais alto Vamos fazer o teste, né? Vamos lá Vamos lá É, não pegou tão mais alto como eu imaginei não Até que concentrou Eu estava mirando mais ou menos aqui, ó Concentrou Beleza galera, é isso daí A arma ficou muito boa Muito boa mesmo Valeu Tchau